Olá a todos, chegamos a mais uma quinzena e a Epic traz um conjunto de assets gratuitos para nos auxiliar com a Unreal através do Fab, seu novo marketplace universal de assets. O que antes era exclusivo para desenvolvedores da Unreal, agora se tornou uma plataforma que atende a vários engines como a Unity, Unreal Editor para Fortnite e outras ferramentas de desenvolvimento ampliando as possibilidades para quem utiliza diferentes ambientes de criação. Lembrando que agora os assets gratuitos são oferecidos duas vezes por mês, com 3 itens em cada parte, mas o tempo para resgatá-los é mais curto, então se inscreva e ative a notificação para não perder nenhum novo asset. Vamos conferir os destaques deste mês. O primeiro é o Military Mercenary Bandit, um multimodelo low poly ideal para jogos de gênero como o tipo sobrevivência ou ação. Este personagem foi criado para atender as necessidades de projetos de alta qualidade com desempenho otimizado. Temos o modelo Game Red, com um número razoável de polígonos e materiais PBR de alta qualidade, cuidadosamente otimizados para grandes densidades de textura. O pacote inclui 10 conjuntos de texturas personalizáveis, permitindo uma ampla flexibilidade de customização. Não deixe de adquirir este excelente e modulável modelo para todo tipo de projeto que precisar. O segundo asset gratuito é o Engine Hall, um cenário altamente detalhado que recria uma sala de máquinas clássicas, cheia de vida, com efeitos de faísca, vapor e maquinário animado estilo retro. Este ambiente é perfeito para projetos que precisam de uma atmosfera industrial autêntica, seja em jogos, cinemáticas ou animações. Tem um design bem meticuloso e rico em elementos visuais. O Engine Hall oferece um espaço imersivo que pode ser facilmente integrado a jogos de aventura, mistério ou até mesmo ficção científica. O uso de animações em máquinas antigas e os efeitos dinâmicos de partículas adicionam um toque de realismo e movimento, transportando os jogadores diretamente para este tipo de ambiente. Além disso, o cenário é otimizado para desempenho tanto na Real Engine como Unity, garantindo que você possa utilizar o máximo potencial visual sem comprometer a performance. Muito bom! O terceiro asset gratuito do mês é o Forest Auto Material, um pacote completo de vegetação estilizada que traz praticidade e sofisticação para seus projetos. Ideal para criar florestas vibrantes em jogos ou cenas animadas. Entre os destaques está um Auto Material com 6 camadas, incluindo uma camada de remoção de folhagem que permite ajustes precisos no ambiente. No pacote também inclui um Procedor Full Age Spawning, que possibilita a criação de florestas completas com apenas um clique. A vegetação é altamente otimizada graças ao uso de Runtime Virtual Texturing, garantindo um desempenho eficiente mesmo em cenários mais complexos. Além disso, o asset vem acompanhado de materiais específicos para rios e lagos, o que permite criar ambientes naturais ainda mais imersivos. Para baixar esses 3 assets gratuitos, basta acessar o site da FAB Marketplace. Desça um pouco a página e encontre os 3 packs que mostrei anteriormente. É só clicar para comprar, baixar e acionar o seu projeto pelo launch da Epic Games. Como indicado pela própria Epic, temos até o dia 12 de dezembro para adquirirmos esses assets à nossa biblioteca. Responde aí nos comentários, qual foi o melhor asset que achou dessa seleção. Usarei os cenários nas próximas aulas para visualizarmos melhor. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL